A Rio+, 20 é uma conferência de uma família de conferências da ONU que só acontece com muito pouca frequência. Então, são conferências que acontecem a cada 20 ou 10 anos. Por isso é que alguns analistas chamam a Rio+, 20, uma oportunidade única para uma geração. Ou seja, é uma conferência que tem um impacto sobre uma geração. Por quê? Porque ela vem numa sequência de conferências que começaram, na origem, seria uma conferência ambiental, que é a conferência de Estocolmo, em 72, e que teve como sequência, 20 anos depois de Estocolmo, a Rio 92. E, 10 anos depois da Rio 92, teve Joanesburgo, a conferência de Joanesburgo, a cúpula de desenvolvimento sustentável de Joanesburgo. E, portanto, 10 anos depois de Joanesburgo, vem a Rio+, 20. Obviamente, o título se refere à primeira conferência que houve no Rio. Por quê? Porque a conferência do Rio foi particularmente importante, particularmente impactante e relevante. São duas coisas diferentes. Foi uma conferência que teve um impacto nas pessoas, ou seja, as pessoas lembram da conferência, não só os cariocas, mas, de um modo geral, hoje em dia é reconhecido que foi uma conferência muito importante, e também pelos resultados que ela trouxe. Então, eu vou abordar esses temas de uma maneira mais ou menos sequencial, para vocês poderem entender melhor qual é a relevância da convocação da Rio+, 20. Depois a gente vai falar do que é a Rio+, 20 em si, mas por que ela foi convocada, em que contexto ela foi convocada. Então, portanto, o marco, o primeiro momento dessa série de conferências foi essa conferência em Estocolmo, em 1972. Era a conferência sobre o meio ambiente humano, se chamava à época, em 1972. Foi a primeira grande conferência em que se tratou de meio ambiente. Mas, mais do que isso, foi a primeira grande conferência da ONU, porque as Nações Unidas inauguraram esse modelo de grande conferência para tratar de temas que abarcam vários contextos e que não estão dentro de uma estrutura normal das Nações Unidas. A primeira grande conferência nesse sentido foi essa conferência em Estocolmo, em 1972. O que aconteceu? Em 1972, quando ela foi convocada, houve uma grande preocupação dos países em desenvolvimento de que aquela conferência, naquele momento, estava desviando o foco dos temas que mais preocupavam os países em desenvolvimento. Então, já naquele momento, o Brasil teve uma atuação muito marcante, porque, na preparação da conferência, os países em desenvolvimento se organizaram para mudar a pauta da conferência. Então, a pauta da conferência, originalmente, era tratar de limitações de recursos naturais, que era, digamos, a agenda que os países ricos estavam favorecendo. E os países em desenvolvimento buscaram adaptar a pauta para a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento é um dos grandes temas das Nações Unidas desde o seu início. E os países em desenvolvimento consideravam que esse tema estava sendo desviado para questões de... para novos temas. Os novos temas eram, principalmente, meio ambiente, população e direitos humanos. Então, esses eram os novos temas que os países em desenvolvimento consideravam que estavam sendo usados de uma maneira que não favorecia o tema do desenvolvimento. Então, qual foi o esforço de vários países em desenvolvimento na preparação de Estocolmo? Foi botar meio ambiente no contexto de desenvolvimento. Então, Estocolmo, apesar de se chamar a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, na realidade, ela estabeleceu essa ligação entre meio ambiente e desenvolvimento. Mas ela foi, essencialmente, uma conferência que você poderia chamar de ambiental. Ela, inclusive, criou o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a única entidade das Nações Unidas com sede na África, que tem sede em Nairobi. E eu estou dizendo isso porque esse assunto vai ter... é uma questão importante quando a gente tratar... Quando a gente fala de Rio+, vocês vão ver porquê. Então, essa conferência ficou marcada... Alguns autores ficaram muito impressionados com a atuação do Brasil, que na época foi interpretada como uma atuação antiambiental. Na realidade, o que marcou a atuação do Brasil e de vários países em desenvolvimento importantes naquele momento foi o desejo de não se criar barreiras para a autonomia de desenvolvimento dos países. Essa pauta continua absolutamente verdadeira hoje. Ou seja, o esforço diplomático dos países em desenvolvimento em 1972 foi procurar evitar que essa nova pauta, o fortalecimento dessa nova pauta, em vez de limitar as opções de desenvolvimento dos países, ao contrário, se associasse à questão do desenvolvimento e, portanto, meio ambiente e desenvolvimento fossem mutuamente construtivos. Então, a conferência seguinte aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. Vocês provavelmente não lembrarão o contexto pelo qual o Brasil decidiu fazer essa conferência no Brasil. Foi um oferecimento do Brasil. Originalmente, a conferência ia acontecer em outro país e o Brasil ofereceu que fosse sediada no Brasil. Foi uma decisão do governo, em 87, porque naquele momento, no momento que se decidiu fazer a conferência, 87, 88, o Brasil era alvo de imensas críticas pela questão ambiental, sobretudo a questão da Amazônia. E, então, o Brasil considerou que era mais importante, em vez de ter uma posição defensiva, de ter uma posição de trazer o mundo ao Brasil e discutir essas questões e, de certa forma, se antecipar dentro dessa nova pauta, que retornava com imensa força, porque foi o primeiro momento em que o mundo estava se dando conta de que havia alguma coisa acontecendo no clima, no final dos anos 80. Havia a questão da camada de ozônio e havia um aumento do desmatamento muito registrado naquele período também. Então, o Brasil trouxe a conferência, que se chamaria Rio 92, ou seria lembrada como Rio 92, e, na verdade, essa conferência tinha como título o resultado de Estocolmo, porque a conferência se chamava Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ou seja, o título da conferência do Rio traduzia o resultado de Estocolmo, juntando Meio Ambiente e Desenvolvimento. E um dos motivos pelos quais essa conferência foi convocada foi o resultado do relatório Brundtland. O relatório Brundtland, de 87, é um relatório que foi encomendado pelas Nações Unidas e que foi presidido pela Gro Brundtland, que tinha sido primeiro-ministra da Noruega. E esse relatório Brundtland colocou essa visão de meio ambiente no contexto de desenvolvimento, e, mais do que isso, ele colocou de maneira muito clara também a dimensão social da questão do tratamento do meio ambiente. E ela propôs, nesse relatório, esse conceito, que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele, segundo a definição do relatório Brundtland, é o desenvolvimento que não prejudica a possibilidade da geração seguinte poder se desenvolver. Então, o relatório Brundtland teve um impacto muito grande, em 87, e, portanto, foi o que, de certa forma, provocou a proposta de uma nova conferência, que seria a sequência de Estocolmo. E essa nova conferência, portanto, o Brasil se ofereceu de sediar e aconteceu no Brasil. A Rio 92, portanto, foi não só, ela não só tinha o título de Estocolmo, mas ela tem o tema, que acabou sendo o tema que se tornou formalmente aceito mundialmente, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Ela pegou o conceito do relatório Brundtland, e esse conceito foi transformado, trabalhado ao longo de certos anos de preparação da conferência, para que esse conceito se tornasse não só um conceito que estava num relatório, mas, mais do que isso, um conceito que fosse o consenso de todas as nações, membras das Nações Unidas. E foi o que aconteceu. Então, no Rio de Janeiro, por que a Rio 92 foi tão importante? Primeiro, porque ela trouxe esse conceito de uma nova forma de desenvolvimento que incorpora o social e o ambiental. Segundo, porque na Conferência do Rio foram assinados uma série de documentos que tinham sido negociados ao longo dos anos anteriores. E esses documentos tiveram um impacto muito grande naquele momento e até hoje. Um dos documentos, como vocês sabem, é a Agenda 21. A Agenda 21 é um enorme documento que foi aprovado por todos os países membros da ONU, que, de certa forma, é um manual para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, o que deve ser feito nos mais diversos setores para se chegar a esse equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. Depois você teve os princípios do Rio de Janeiro. Os princípios do Rio de Janeiro é uma série de princípios, entre os quais está um princípio que, às vezes, é associado só ao protocolo de Kyoto, e, na verdade, é um princípio do Rio de Janeiro. Por exemplo, é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso é um dos princípios do Rio de Janeiro. Então, tem uma série de princípios que foi aceito mundialmente. Houve uma declaração importante sobre florestas e teve, evidentemente, as duas convenções, foram assinadas as duas convenções que marcaram os anos seguintes. Uma é a Convenção de Biodiversidade, que foi assinada, portanto, no Rio, e, mais importante de todos, a Convenção de Mudança do Clima, que foi assinada em 1992, no Rio de Janeiro. E, além do mais, foi lançada a negociação para a Convenção sobre Desertificação. Portanto, a Rio 92 foi uma conferência que não só teve muitas palavras, que eram muitas declarações, uma Agenda 21 gigantesca, mas você teve também convenções que passaram a orientar a maneira como você iria tratar dois temas que eram considerados importantes e que estavam meio soltos. Um, como eu disse, a biodiversidade, e o outro, a mudança do clima. Qual é a enorme, o que é surpreendente, quando você olha hoje em dia, a questão da assinatura da mudança do clima? Naquele momento, quando as Nações Unidas promoveram uma discussão sobre mudança do clima, que foi a partir de 1988 e que culminou na assinatura no Rio, muitas pessoas achavam que era um tema completamente abstrato, distante, e que não era ainda o momento de fazer. Tanto que não se... Ninguém esperava que aquela convenção se tornaria, como se tornou hoje, a maior negociação internacional. E, na verdade, um tema que começou com uma dimensão extremamente científica e ambiental, que é a mudança do clima, e que migrou para uma negociação basicamente econômica e política. Então, a Rio 92 teve essa importância, portanto, de antecipar a agenda, mas foi, sobretudo, uma conferência na qual culminaram uma série de processos negociadores, porque teve um processo negociador muito longo e com muito tempo de preparação. Após a Rio 92, o que acabou acontecendo é que essas duas negociações, essas duas convenções foram adiante, a de mudança do clima e a de biodiversidade, demoraram alguns anos para entrar em vigor, porque, como vocês sabem, você assina uma convenção, mas ela demora para entrar em vigor, porque os países têm que ratificar, ter certas condições, ter um certo número de países que têm que ratificar para que ela entre em vigor. A convenção do clima, nesse período, entrou em vigor, antes de Joanesburgo, em 2002. Mas o que aconteceu? Quando se chegou, mais ou menos pelo ano 2000, houve um certo acordo de que havia um problema de implementação das decisões do Rio de Janeiro. Então, a conferência de Joanesburgo foi convocada para ser uma conferência de implementação, ou seja, resolveu o problema de que os recursos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento, a transferência de tecnologias, todos os instrumentos que iam permitir avançar mais rápido, não estavam acontecendo. Por que havia essa percepção? Porque, no meio disso tudo, há uma convenção das Nações Unidas, que é uma convenção exemplar e que é esquecida, até justamente por ser exemplar, que foi a convenção que antecipou a convenção do clima, que foi a convenção sobre a camada de ozônio. A convenção sobre a camada de ozônio, para a eliminação dos gases que destroem a camada de ozônio, foi negociada nos anos 1980, entrou em vigor e foi decidida a criação de um protocolo, que é o Protocolo de Montreal, que deu os instrumentos para a redução dos gases que provocavam a destruição da camada de ozônio. Então, esse protocolo previu recursos financeiros, transferência de tecnologia, e o que aconteceu? Aconteceu uma coisa inacreditável, que uma negociação diplomática, em alguns anos, ou seja, hoje, porque essa convenção continua funcionando, mas hoje você eliminou, graças a essa convenção, 95% dos gases que provocam a destruição do camada de ozônio, no mundo. Ou seja, entre descobrir que o problema existia, que, aliás, deu o primeiro prêmio Nobel relacionado à questão ambiental, que é um mexicano, Molina, desde o descobrimento de que havia o buraco da camada de ozônio, até você ter uma convenção mundial que bania todos os gases que provocam a camada de ozônio, em menos de 20 anos, você passou do descobrimento para eliminar 95% desses gases. Então, quando, às vezes, as pessoas olham e dizem, ah, mas essas negociações das Nações Unidas não resultam em nada, a camada de ozônio é a demonstração de que pode haver uma ação mundial, resultado de uma negociação de todos os países, e que tem um resultado fisicamente comprovado. O que acontece com a mudança do clima? No início, achava-se que ia se fazer a mesma coisa com relação à mudança do clima. Vamos identificar o que provoca a mudança do clima, vamos ter um protocolo que determina a diminuição, vamos criar uns instrumentos financeiros, vamos criar a transferência de tecnologia para repetir com a mudança do clima o que se conseguiu com relação à camada de ozônio. O que acontece? Acontece que a mudança do clima, basicamente, é resultado de todas as atividades humanas. Então, as alterações para diminuir o impacto da mudança do clima tem um impacto econômico sobre o mundo infinitamente maior do que o da camada de ozônio. Então, por que não avançou a mudança do clima? Porque não só o custo é gigantesco, ou seja, os recursos financeiros disponíveis são sempre abaixo, o desafio tecnológico é gigantesco, mas, mais do que tudo, o desafio econômico de você tomar as medidas para resultar em um combate efetivo da mudança do clima é extremamente difícil. Então, você teve uma convenção, você teve um protocolo, como no caso da camada de ozônio, você teve o protocolo de Kyoto, no caso de mudança do clima, mas você nunca teve os recursos financeiros, transferência de tecnologia e os esforços dos países desenvolvidos nas suas economias compatíveis com o que precisa ser feito. Então, chegamos agora a Rio+, por que foi convocada a Rio+, ou seja, depois de Joanesburgo, eu falei um pouquinho de Joanesburgo, eu só vou dizer mais uma coisa de Joanesburgo. Joanesburgo, portanto, era uma conferência de implementação. O que aconteceu? Alguns meses antes da conferência de Joanesburgo teve o 11 de setembro, e o 11 de setembro desviou completamente a agenda internacional, e, portanto, a conferência de Joanesburgo teve, por essas circunstâncias, um efeito muito menos impactante do que poderia ter tido. Mas a conferência de Joanesburgo foi muito importante, porque houve uma evolução nos esforços de se integrar melhor à questão, por exemplo, do setor privado, de se aumentar ainda mais a participação de sociedade civil, e houve também um esforço muito grande de se reformar a CDS. A CDS é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Isso, da mesma maneira que Estocolmo criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, a Rio+, 20, criou a CDS, que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que era... Qual era a ideia original da CDS? Não, a Rio 92. A Rio 92 criou a CDS. A Rio 92 criou a CDS. CDS, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, foi criada de maneira a ser diferente, obviamente, do PNUMA. Por quê? Porque o PNUMA é o pilar ambiental. A ideia da CDS era ter uma entidade das Nações Unidas que coordenassem os esforços das Nações Unidas na dimensão ambiental, social e econômica. Então, a CDS tinha essa função de fortalecer o conceito do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sustentável ser, digamos, a linha que unisse toda a ação das Nações Unidas. A CDS, no início, teve bastante efetividade, mas, na realidade, a CDS não conseguiu cumprir essa função de assegurar que os três pilares funcionassem em conjunto. Então, em Joanesburgo, na Rio+, procurou-se reformar a CDS para que ela se tornasse mais efetiva. Reformou-se a CDS, mas ela não se tornou mais efetiva. Então, a Rio+, vai tratar dessa questão e, quando eu abordar a Rio+, eu comentarei isso daí. Então, a Joanesburgo foi uma conferência importante, mas foi uma conferência que, além de apontar as dificuldades de implementação, infelizmente, não conseguiu resolver os problemas de implementação. Então, a Conferência Rio+, agora, foi convocada um pouco não só para olhar para o que não aconteceu desde a Rio-92, porque isso, de certa forma, foi feito em Joanesburgo, que era por que as grandes decisões da Rio-92 não foram implementadas. Então, o diagnóstico disso, no fundo, já foi feito por Joanesburgo. Joanesburgo é uma conferência um pouco esquecida, mas os documentos, que é o plano de implementação do Joanesburgo, são documentos que ainda estão muito atuais. mais 20, a Rio+, na realidade, está olhando para o futuro. A Rio+, como diz o ministro Patriota, não é mais 20 só com relação a 92, é mais 20 com relação a agora. Nós estamos olhando para o futuro. Então, a Rio+, vai se inserir nesse contexto das três conferências anteriores que eu mencionei, de Estocolmo, do Rio e de Joanesburgo, mas ela vai ter características próprias que, justamente, nós acreditamos poderá dar a essa conferência os instrumentos para ela ser uma conferência importante para a geração como foi a Rio-92. e aí a a